Todo vídeo quando eu vou gravar, ela fica aqui em cima, eu juro que eu desisto, desisto mesmo. Oi gente, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vim fazer aqui um vídeo que eu falei, tipo, ó, ó, muito tempo que eu ia fazer. Mas, né, aquelas coisas, né, antes de tarde do que nunca. Então eu vim aqui fazer, contar pra vocês o dia que eu perdi o meu bebê. Então, meninas, aquela, né, eu sou bebê ainda, né, sabe? Aí já está igual, tipo, eu escolhi esperar. Enfim, hoje eu vim contar pra vocês e tal, vou mostrar, falar tudinho pra vocês da minha vida, compartilhar esse momento junto. Tudinho, então eu vou contar pra vocês, sem embolação, vamos lá. Antes disso, eu já queria pedir pra vocês curtirem bastante esse vídeo, pra se vocês quiserem, depois que eu conte outras coisas sobre a minha vida, vocês já comentam aqui embaixo, deixem nos comentários. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, aperta o botão de inscrever. E não esqueça de ativar o sininho aqui embaixo pra você receber as notificações do meu canal. Por que que eu tô fazendo isso como? Compartilha esse vídeo pra todo mundo, pra todo mundo saber qual foi a minha experiência de vida, né, meu momentinho. Não esquece de me seguir também nas redes sociais, que é onde eu posto toda a minha vida. Quando eu não tá no YouTube, tô lá nas redes sociais, no Instagram, no Snap, postando tudinho sobre a minha vida. Então, se você não me segue lá ainda, você pode se inscrever, tá passando aqui em algum lugar na tela. Então, bora lá pro vídeo, vamos começar a minha história de vida. Tudo começou em 2014, eu tinha 13 anos ainda, estava no 8º ano na escola, era tudo muito novo. Mentira, não era não, porque todo mundo já tinha beijado na vida, menos eu, né. Porque, sim, eu sou uma santa, que uma orelha. É sério, realmente, tipo, na sala tinha umas 3 pessoas, só que eu não tinha beijado e uma delas era eu. Mas não falta oportunidade, aquela, né, bem modesta, bem modesta, bem modesta, bem modesta. Não, mas porque eu não sei, sabe, não tinha, não tinha aquela vontade, sabe, Ah, eu preciso beijar, todo mundo já beijou, preciso beijar, necessito beijar. Não tinha aquilo, eu falei, tipo, se for pra ser, vai ser o dia que eu estiver preparada, que eu tiver meu tempo. Então, aconteceu um dia, né, um dia aconteceu. E aí, teve uma festa de unido lá na escola, que eu estudava lá em 2014, e teve, era de manhã, que era turma do Ensino Fundamental 1, que é Ensino Fundamental, teve de manhã, que era turma do Ensino Fundamental, e a noite era no Ensino Médio, que era mais legal, sabe, todo mundo queria ir. E lá na escola qualquer um podia ir no Fundamento, do Médio, todo mundo podia ir no Ensino Médio, menos, tipo, criança mesmo, sabe, lá pro... Mentira, porque naquela época a minha escola só tinha do 6º ano pra cima, então só tinha, gente, do 6º ano pra cima. Só depois que eles colocaram os bebezinhos, mas enfim. Aí nisso, fui na festa de manhã, foi tudo legal, dansei com a brilha, ganhei ponto. E aí teve a festa de noite, que eu estava... Linda, né, naquela época eu era linda, maravilhosa. Tem uma foto aqui, linda, linda, assim, não vale rir, a gente passou rápido, ninguém precisou rir. Tem que precisar lembrar essa época, né, que eu tinha um cabelo meio diferente, acho que eu queria ser meio diferente, eu sempre gostei, né, de ser diferente, por que não? Enfim, aí ninguém ia de festa junina, ninguém ia de roupa de junina, e o que que eu fiz? Eu fui, né, porque eu também sou bem diferente, sabe, só fui eu, minha irmã e amiga dela. Só a gente mesmo de caipira, o resto todo mundo de shortinho, aquelas blusinhas marradas, e só eu de caipira, de vestidinho, né, toda, minha dexuquinha. Enfim, aí foi lá, dancei bastante, que na época todo mundo botava funk, nem hoje em dia também, mas naquela época era funk eternamente, né, era aquela chaveia do corpo dela, eram muito essas daí. Enfim, aí tocava essas músicas de funk, era super cool, eram as pessoas velhas, sabe, a gente sentia cômodo, ah, eu tô numa festa que gente velha. Tá, enfim, aí eu ficava lá com a minha amiga, a gente dançou, 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 brincou, até que um amigo de uma irmã chega pra mim e fala, vai, Aro? Eu, oi, tudo bom? Aí ele vira e fala, meu, o café é com você. Eu falei, eu, 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 euzinho, eu, eu com três anos, né, de quê? Aí, nisso, ele falou, é, e tal, eu te mostro ele lá, ele tá ali na parede, ele tá te esperando, se você quiser se louca, é eu. Eu, ele tava lá em choque. Aí eu falei, eu olhei isso pra minha amiga e falei, então, o que eu tô pensando? Não sei, eu não sei nem me enxergar a boca. Aí ela falou, ah, cara, vai, conversa com ele, tal. Aí eu falei, tá bom, tá bom. Fui como que, ó, tremendo, tremendo as pernas, tremendo o corpo todo, tava tendo parques na mesma hora. Aí eu fui lá, toda meiga, oi, tudo bom? Aí, sendo que, tipo, era um salão e tinha uma paredezona, que tava todo mundo se beijando na parede, era uma loucura. Aí tava numa paredezona, aí ele tava ali, né? Aí eu fui, oi, tudo bom? Tudo bem contigo? Aí ele falou, ah, não, que eu queria ficar com você. Eu falei, então, sim, sou sincera, nunca beijei. Essa é a sinceridade, assim, sou bem sincera, direto ao ponto. Eu sou bevê, eu nunca beijei, tal, sabe? Eu não sei beijar, eu falei, aí ele falou, não, tudo bem, tal. A gente, gente, me ficava tão brigando. Ô, 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 essas coisas lindas, né? Atrapalham o vídeo. Enfim, aí eu falei, ah, não beijava, aí ele falou, ah, não, tudo bem, eu te ensino, tal. Eu te ensino, tal. Eu, beijo, tranquilo. Aí eu falei, tá bom, né? Tirando a parte que eu tinha 13 anos, eu era 17, 18, eu acho que tinha 17, não lembro. Ou seja, né, já tava bem avançada. Não tinha beijado na boca, já tava pegando gente bem velha. Aí foi, a gente ficou, eu com a mão aqui, ó. Não, melhor não foi isso. Melhor foi ele me beijando aqui, com a mão, e eu assim, igual uma estátua. Igual uma estátua. Real, eu tava bem assim, barada, ó. Deixa eu me beijar. A minha irmã, minha irmã aqui, ó, minha irmã aqui tremendo, e tava tipo, ah, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Vou ter uma confusão aqui mesmo. Aí, tipo, a gente beijou e tal, não deu um minuto. Juro pra vocês, não deu um minuto, a festa toda já sabia. A festa toda já sabia, isso porque eu não era formosa. Né, não que eu seja, né? Mas, tipo, isso porque eu não era conhecida, sabe? A festa toda sabia, e, tipo, todo mundo, todos os meus amigos, todos os amigos da minha irmã, todos os amigos da minha irmã, chegaram lá e contaram pra ela. Nossa, eu fiquei, assim, chocada na hora. Fiquei, gente, como é que pode, né? Aí, surgiu ela assim, ó. Tô de olho. E saiu. Aí, ok. Tudo bom, ela não precisava prestar esse papel aqui, me envergonhar em público. E era amigo dela, era da sala dela. Eu fiquei, gente, a vida, né? A vida que segue. Acontece, né? Mas, ok. Aí, enfim, tipo, passou um minuto mesmo. A tua festa sabia, hein? Várias pessoas chegaram pra minha irmã e falaram, para só, eu vi seu irmão beijando. Vi seu irmão beijando. Aí eu ficava, gente, como assim? E, tipo, a minha mãe não sou, a minha mãe foi saber depois de quase um ano, já tinha pego várias pessoas já, depois. Mentira, eu não sou assim. Mas eu peguei depois de umas cinco pessoas, quatro. E aí eu contei pra ela. Eu não, porque aí foi a Renny também. A Renny me esplandou. Aí, depois ela ficou sabendo. Mas, tipo, esse do meu bebê foi engraçado, porque eu tremia. E eu, tipo, não utilizei as mãos. Eu fiquei assim, parada, intacta, imóvel. E, tipo, era muito bosta, tipo. E, tipo, depois era o meu BVL. Então, nossa, Deus me livre. Deus que me perdoe. Gente, eu me senti babada por um cachorro. Real. Mas isso aí é outra história. Se vocês quiserem saber o meu BVL, vocês comentem aqui embaixo, que é outra história totalmente diferente, né? Porque foi totalmente uma situação diferente, que eu já estava programando ficar com ele. Antes mesmo de eu já beijar na boca. Não tem isso. Se vocês quiserem essa história também, já deixa aqui embaixo nos comentários pra eu saber. Essa foi uma história. Não foi ruim, na verdade. Não foi ruim. Foi até bom, porque eu beijei alguém que sabia beijar. Normalmente as pessoas beijam gente que não sabe beijar, que foi o meu caso. Quando eu fui dar um bebê, me perder meu BVL. Foi horrível, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. E foi até bom, tipo, de 1% da população foi bom, que eu sou 1% muito sortuda. E daí foi isso, gente. Essa foi a minha perda de bebê. Bem gata, né? Linda beijando, gente. Bem mais velha, avançada. Aquela, sabe? Bonezinha avançada. E é isso, gente. Se você gostou, não esqueça de escrever aqui embaixo. Já falei pra você. Se você não comentou, pode comentar aqui se você quer saber do meu bebê velho ou do meu histório de outras coisas. Não que eu tenha feito muitas coisas na minha vida, né? Né? Se você não curtiu o vídeo do início, você tem que curtir esse vídeo. Não, você não tem. Eu não curti porque eu quero curtir, mas você pode curtir esse vídeo. Se inscreve aqui no canal pra você ficar ligado a outros vídeos. Ativa o sininho. Vou ter que repetir tudo de novo. É isso. Beijo amarei a todos vocês. Até o próximo vídeo. Ah, é. Não esqueça de... Eu criei um canal de vlog. Na verdade, eu já tinha esse canal, mas eu voltei a postar vídeo lá quando tem coisas legais. Então, se você não viu ainda, se você não é inscrito lá, você pode correr aqui na descrição porque eu deixei o link aqui. Já tem dois vídeos lá de dois dias do YouTube Fim Pés e de uma vez que eu fui no Pestinação de Gelo. Então, se você não viu ainda, você pode correr aqui pra ver e já ficar inscrito e ligar no sininho lá também pra você ficar atento aos outros próximos vídeos, né? No canal. Beijo amarei a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Uh!